Fala pessoal, beleza? Eu sou o Doquim e hoje trago pra vocês um vídeo de quest Uma recepção calorosa A primeira coisa que a gente precisa fazer é sair dessa praia e seguir pro sul Por esse caminho de terra da floresta até a gente encontrar um NPC pescador Ele vai tá num deck pescando com uma roupa marrom Você simplesmente precisa conversar com ele, vai começar a parte de reputações E assim a gente finaliza essa quest